A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso da defesa do ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Ele é acusado de homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. O ex-deputado Carli Filho tentou aqui no Superior Tribunal de Justiça evitar que fosse julgado pelo júri popular, mas os ministros não aceitaram o recurso. Ele é acusado de matar duas pessoas em um acidente de trânsito em 2009, quando dirigia em alta velocidade, embriagado e com a carteira de habilitação suspensa. Os ministros da sexta turma ressaltaram que a influência de bebida alcoólica criou um risco para a vida do ex-deputado e a de terceiros. Agora, a sessão do tribunal do júri, que havia sido suspensa por causa do recurso do acusado, será remarcada. Amém. Amém.